Bem-vindos ao nosso canal. Vizinhos, muitos nos ignoram a existência. Outros falantes e amigáveis, às vezes indiscretos. Sonhos, ofícios, enfim, mundos diferentes. Vejamos nesse curioso conto, como é o vizinho ao lado. Muito obrigado aos inscritos e se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar seus comentários e compartilhar essas histórias com seus amigos. Pegue seu prato de mandioca frita e seu copo de leite com groselha e vamos desvendar juntos essa história empolgante. vamos juntos pela escuridão. Meu vizinho Jack, Emily Zola, de 1840 a 1902 e naquela época eu morava na Rua Gracieuse, no sótão dos meus 20 anos. A Rua Gracieuse é um beco íngreme que desce a colina Sente Vitor, por detrás do jardim de esplantes. Subi dois andares, as casas são baixas nesta região, ajudando-me com uma corda para não resvalar nos degraus desgastados, e assim cheguei ao meu casebre na mais completa escuridão. O quarto, grande e frio, tinha nudez e a clara palidez de um sepulcro. No entanto, eu tinha momentos luminosos em meio àquela sombra, dias em que meu coração raiava. Então, chegaram-me os risos de uma criança, vindos do sótão vizinho, onde uma família inteira morava, o pai, a mãe e uma criança de 7 a 8 anos. O pai tinha um aspecto anguloso, com a cabeça plantada entre dois ombros pontudos. Seu rosto sudo era lívido, com grandes olhos negros sob as sobrancelhas grossas. O homem, em meio àquela expressão sombria, mantinha um sorriso tímido. Parecia uma grande criança de 50 anos que se perturbava, ruborizava-se como uma menininha. Buscava a sombra e caminhava ao longo das paredes com a humildade de um prisioneiro indultado. Algumas saudações que trocamos nos fizeram amigos. Eu gostava daquela estranha fisionomia, repleta de uma inquieta abonomia. Aos poucos, chegamos a trocar apertos de mão. Segunda. Ao final de seis meses, eu ainda não sabia a profissão que provia a subsistência de meu vizinho Jacques e de sua família. Ele pouco falava. De fato, por pura curiosidade, questionei a mulher duas ou três vezes. Obtive, contudo, apenas respostas evasivas, entre cortadas de constrangimento. Um dia, havia chovido no dia anterior e meu coração doía. Enquanto eu desci o Goulevard d'Enfer, vi um desses pares da classe trabalhadora de Paris vindo em minha direção. Era um homem vestido e enxapelado de preto, com gravata branca, que levava debaixo do braço o caixãozinho de uma criança recém-nascida. Caminhava com a cabeça baixa, carregando seu fardo leve com uma indiferença sonhadora, enxotando, com o pé, as pedras para fora do caminho. Amanhã estava branca. Eu amava aquela efêmera tristeza. Ao som de meus passos, o homem ergueu a cabeça, depois a virou rapidamente, mas era tarde demais, eu o havia reconhecido. Meu vizinho Jacques era um papadifunto um. Eu o vi afastar-se, envergonhado da própria vergonha. Lamentei não ter tomado outro caminho. Cabisbaixo, ele seguia em frente, sem dúvida dizendo a si mesmo que acabará de perder o aperto de mão que trocávamos todas as noites. Terceira. No dia seguinte, encontrei-o na escada. Ele se encostou timidamente na parede, fazendo-se pequeno, pequenininho, e pegando humildemente as dobras de sua camisa para que o pano não tocasse a minha roupa. Ele estava ali, com a fronte inclinada, e vi a sua pobre cabeça encanecida tremendo de emoção. Parei, olhando-o no rosto. Estendi-lhe a mão. Ele ergueu a cabeça, hesitou e, por sua vez, fitou-me no rosto. Viu os seus grandes olhos agitarem-se e o seu rosto lívido tingir-se de vermelho. Então, pegando abruptamente o meu braço, acompanhou-me até o meu sótão, onde finalmente recuperou a voz. Você é um jovem corajoso, disse-me ele. Seu aperto de mão me faz esquecer muitos olhares desagradáveis. E ele se sentou e se confessou comigo. Disse-me que, antes de exercer o ofício, sentia, como qualquer pessoa, certo mal-estar ao deparar-se com um papá defunto. Mas, desde então, em suas longas horas de caminhada, em meio ao silêncio dos cortejos fúnebres, refletia sobre essas coisas, e ficava espantado com a repulsa e o medo que despertava nas pessoas ao passar por elas. Eu tinha então vinte anos e seria capaz de beijar um carrasco. Lancei-me a fazer considerações filosóficas, querendo demonstrar ao meu vizinho já que o consagrado era o seu trabalho. Mas ele encolheu os ombros pontudos, esfregou as mãos em silêncio, e retomou a sua voz lenta e tímida. Veja, senhor, os comentários da vizinhança e os olhares de reprovação dos transeuntes pouco me preocupam, desde que minha mulher e minha filha tenham pão à mesa. Só uma coisa me inquieta, não durmo à noite quando penso nisso. Somos, minha mulher e eu, pessoas velhas que já não mais sentem vergonha. Mas com garotinhas é diferente. Minha pobre Marte sentirá vergonha de mim mais tarde. Quando tinha cinco anos, ela viu um dos meus colegas e chorou tanto, com tanto medo, que ainda não ousei pôr o casaco preto em sua presença. Eu o ponho e o tiro na escada. Senti pena do meu vizinho Jack. Disse-lhe que podia adoravante guardar o seu uniforme no meu quarto e vir colocá-lo à vontade, ao abrigo do frio. Ele tomou mil precauções para transportar ao meu quarto as suas sinistras vestimentas. Daquele dia em diante, eu o via regularmente de manhã e à noite. Aprontava-se num canto do meu sótão. Quarta. Eu tinha um velho baú cuja madeira estava esfarelando, tomada pelas traças. Meu vizinho Jack fez dele seu guarda-roupa. Forrava-lhe o fundo com jornais e sobre eles dobrava delicadamente as suas roupas pretas. Às vezes, à noite, quando um pesadelo me despertava num sobressalto, eu olhava consternado para o velho baú, que se estendia contra a parede como um caixão de defunto. Pensava ver o chapéu, o casaco preto e a gravata branca saindo de seu interior. O chapéu rodava em torno de minha cama, lumbindo e dando pequenos pulos nervosos. A capa, crescida, agitava suas abas como grandes asas negras, voando pela sala, ampla e silenciosa, a gravata branca ampliava-se, esticava-se mais ainda e se punha a rastejar suavemente em minha direção, com a cabeça erguida e a cauda abanando. Eu abria meus olhos desmesuradamente e via o velho e escuro baú parado em seu canto. V. Naquela época eu vivia em sonhos, sonhos de amor, também sonhos de tristeza. Eu me comprasia de meus pesadelos. Amava meu vizinho Jack, porque ele vivia com os mortos e me trazia os acres odores dos cemitérios. Ele me fazia confidências. E comecei a escrever as primeiras páginas das memórias de um papadifunto. À noite, meu vizinho Jack, antes de se despir, sentava-se no velho baú para me contar sobre seu dia de trabalho. Ele gostava de falar sobre os seus mortos. Às vezes era uma menina, a pobre criança, que morreu de tuberculose e que pesava pouco. Às vezes era um velho, um velho cujo caixão lhe machucar os braços. Outras, era um funcionário público importante, que devia carregar o seu ouro nos bolsos. E eu tinha detalhes íntimos sobre cada morte. Eu sabia o peso dos defuntos, o ruído que faziam nos ataúdes, a maneira como tinham que ser baixados nos degraus da escada. Certas noites, o meu vizinho Jack chegava em casa mais falante e comunicativo. Encostava-se nas paredes, com o casaco pendurado no ombro e o chapéu jogado para trás. Havia conhecido uns herdeiros generosos que lhe pagavam umas doses de bebida e um pedaço de queijo de consolo. E ele acabava por internecer-se. Jurava-me que me desceria a sepultura, quando chegasse a minha hora, com uma mão suave. Portanto, vivi mais de um ano em pleno obituário. Certa manhã, o meu vizinho Jack não apareceu. Oito dias depois, estava morto. Quando dois de seus colegas de ofício removeram o seu corpo, eu estava à minha porta. Eu os ouvi pideriando, enquanto baixavam o caixão, que gemia silenciosamente a cada batida. Um deles, um pouco gordo, disse ao outro, muito magro. O papadifunto foi o papado. Até a próxima!